Agora sim, vamos lá. Ou em regime semiaberto. No ano passado o valor era de R$ 1.212. Com a decisão do Ministério da Previdência Social, o valor limite agora é R$ 1.754. Em números absolutos, foi um aumento de mais de R$ 500. Pausas dramáticas para impactar. Porque é bom a gente lembrar que a Jovem Pan, além de ser uma concessão pública e ser uma televisão agora, um canal de notícias, inclusive um dos maiores da América Latina, fazendo isso na internet, na televisão, também no rádio, há muito tempo. E é um caminho que atinge uma quantidade de gente, uma diversidade de gente, passando ali o rádio e do nada cai nisso e acaba escutando esse tipo de notícia e esse tipo de comentário. O embasamento deles para mandar isso daqui para o ar, é importante a gente falar, é uma discussão na internet. É única e exclusivamente uma discussão na internet, eles têm uma opinião sobre isso e eles resolvem transformar isso em informação, como se eles estivessem passando uma informação. Mais uma vez, a Jovem Pan transforma uma opinião que eles têm como se fosse uma informação. E eu já vou mostrar para vocês do porquê disso. Tocado muita raiva na turma, porque no Brasil, infelizmente, vale mais a pena você estar preso e condenado do que estar trabalhando. A mesma conversa clichê de sempre para tentar tocar no coração daquelas pessoas que trabalham muito e recebem pouco, ou trabalham muito, não tem carteira assinada e às vezes nem ganham, não ganham nem perto do salário mínimo. Trabalham muito, muitas horas, mais do que muita gente e aí a pessoa está ali indo para o trabalho ou voltando para o trabalho ou entre o trabalho, sabe? Num rádio que está tocando no ambiente de trabalho, a pessoa está suando, literalmente suando, queimando embaixo do sol ou levantando uma laje ou limpando uma casa ou fazendo qualquer outra coisa que seja. E ela está ouvindo isso, esse tipo de informação. De informação. Né? Bons ouvidos. Eu recebi algumas informações, até hoje a gente estava discutindo isso no grupo dos meus assessores, que o reajuste dado no salário mínimo foi de 7,43%, que vai passar no teto de 1.302%. E o auxílio reclusão teve um reajuste menor, 5,93%. Presta atenção que tem gente trabalhando para isso. Não só trabalhando, pesquisando, para endossar, para criar mais argumentos, para deixar essa coisa, esse mingau deles, cada vez mais grosso, para que caia no estômago de quem está ouvindo e pese, para que isso demore para ser digerido. E trabalhando, gastando energia, para endossar uma mentira. Para endossar uma mentira. Só que o valor do auxílio reclusão é muito maior do que o salário mínimo, que foi para 1.754,18. A diferença exata, eu tive o trabalho de fazer a soma aqui, dá 4,50... Ele teve o trabalho de fazer a soma, né? Que é para justificar. Olha como esse cara está trabalhando. Eu não estou aqui falando nada com nada. Eu gastei muito tempo. Eu até somei. Eu me dei o trabalho de somar. Que é de novo para tentar parecer que realmente aquilo ali está tão dentro dele. Ele vive aquilo ali. Não tem como você que está ali ouvindo questionar isso que eles estão falando. R$2,18 a mais para quem está preso. É que eu falo que país é esse? O que o pessoal tem na cabeça a ponto de o salário mínimo ser maior para um preso condenado? Ou seja, o cara matou alguém, o cara roubou, o cara praticou um crime. Está preso, condenado? Assim, usando um monte de argumento, um monte de frase que também não faz sentido e que não tem lógica nenhuma. Os pés na realidade, zero. Nada. e eu já vou explicar para você também. Ele consegue receber um salário maior do que o cidadão que trabalha todo dia, sustentar a família, pega o ônibus de manhã, o trem de manhã lotado, às vezes vai de bicicleta, vai a pé para o trabalho, leva uma marmita, é obrigado a esquentar a marmita, às vezes comer uma marmita fria. Essa é a mentira. E o canalha, o vagabundo, o bandido que está na cadeia tem o seu banho de sol. A linguagem, sabe? A linguagem, a maneira de dialogar, a maneira de informar é de uma elegância que eu tenho vergonha. Que eu tenho vergonha. Tem a sua comida quentinha na hora certa, tem visita íntima, sai cinco vezes por ano da cadeia. Que país, aonde vale a pena ser trabalhador num país com um comando desse, num país com um governo que infelizmente não valoriza o trabalhador? Todas aquelas promessas feitas durante a campanha de comer picanha no final de semana, de valorizar o trabalho. E aí já vai para um outro lado. Você percebe que se manter nesse assunto que eles tratam como se fosse verdade é muito difícil. É muito difícil. E é difícil porque é mentira. E aí você tem que mirar numa tangente que é uma frase que eles transformam em promessa de campanha. Entende? Essa mesma linguagem simples que essa pessoinha que está usando para comunicar que é essa mesma linguagem simples que é a linguagem para que você possa comunicar com todos para quem está passando vai ouvir e vai entender. Essa mesma linguagem que ele está usando para propagar uma mentira. De aumentar o salário mínimo de não taxar o imposto de renda ao contrário taxou imposto de renda para pessoas que não tinham essa taxação ou seja tudo o que ele disse na campanha ele está fazendo justamente o contrário contra o trabalhador e o que mais me assusta para a Vinat e o colegas. Agora é quando ele entra naquela mesma frase de sempre dessa galera que é para você pegar o coração daquele que se diz da família porque tem que citar a família para que a pessoa que está escutando pense não eu sou da família como é que eu sendo da família vou apoiar alguma coisa desse tipo porque é ali naquele ponto que esse cara quer tocar sendo mentiroso sendo manipulador manipulando a realidade e transformando em algo que não existe é saber que pessoas trabalhadoras pessoas de boa índole pessoas que trabalham que pensam na família defenderem esse tipo de governo como que uma pessoa de boa índole defende esse tipo de coisa que é para você já rachar e dividir o cérebro e se aproveitar da ignorância em determinados assuntos eu sou ignorante um monte de assunto você eu tenho certeza que também é ele eu tenho certeza absoluta que é em quase tudo e eu não vou nem continuar esse vídeo dele porque eu quero ir direto para a parte em que ele está mentindo porque ele não leu nem a portaria interministerial que explica isso tudo que está acontecendo eu vou botar aqui na tela só para que você que está assistindo que está vendo a tela possa saber que existe uma portaria que que é da onde eles tiraram e transformaram nessa mentira tá e que eles foram obrigados e eu já vou passar o vídeo deles tendo que desmentir isso aqui que eles estão falando tá aqui a portaria ó tá aqui se tiver interesse tá aqui o número tem o link a gente pode botar o link no chat também para ler tem não é muito longo não dá para ler numa sentada se quiser tá aqui foi isso aqui que foi utilizado para transformar tudo num grande teatro da Jovem Pan e aí